Seu dono da boca, não vai demorar muito, eu vou estar lá em cima de gerentão, tu vai ver meu camarada, atividade que vai chegar o carregamento aí Liga aí no carregamento irmão A moto tá chegando aí, a moto, né moto? Se liga na parada aí, boiú Como foi parceiro? Como é que tá a pista aí, rapaz? Tá tranquilo Tá ligado? Beleza Atividade mesmo? Beleza, eu confere aí parceiro Tá, segura aí meu aqui ó Meio quilo, meio quilo, confere aí Dá pra conferir aí Meio quilo que combinamos essa vez Confere a palada aí Irmão, marca um 10 aí, rapaz Calma que a gente vai dar uma olhadinha aqui rapidinho pra ver se tá tudo certo em comer Confere, vou conferir Não, tá tudo tranquilo, irmão Vai conferir 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 Minha boca Ah, minha boca enriquecendo Coisa maravilhosa Isso aí, vai fazer propaganda Nossa, vana sua, gente Aí parceiro, você tá boa É minha cliente Vai viciado, pô, é do bal O bagulho é do bal Deixa meus meninos à vontade aí Aí prebói, faz a propaganda do bagulho lá na favela lá Fala que é do bal Lá, rapaziada, mete o pé aí, cumpadre Tá ligando a atividade Tá vendo como é que a boca funciona direitinho? Isso aí É só a gente trabalhar que vai ficar tudo certo Atividade Entendeu? É que não tem tempo Olha aquela mulher ali, cumpadre Eu não sei quem é essa mulher Desenrola essa parada aí, mano Deixa ela chegar aí que eu vou desenrolar essa parada Pode ficar tranquilo, irmão Liga aí Tá tudo certo Boa noite, dona O que a senhora tá fazendo aqui na minha área? Eu tô procurando pelo Alain Ih, rapaziada Ela tá procurando o Alain, rapaziada Aquele vacilão Aquele vacilão Ô, dona O Alain, essa hora Ele deve tá lá em cima Acabou com a caixa de formiga Eu acho melhor A senhora não ficar andando muito pela favela não Que a senhora pode se machucar, tá entendendo? Você não vai conseguir me intimidar Eu vim aqui pra tentar ajudar o Alain E eu vou conseguir ajudar o Alain Tá chegando na boca Ai, meu Deus do céu Que conversinha essa aqui na minha boca Pô, desenrola essa parada aí, buio, pra mim aí Ô, irmão Manda ela meter o pé, compadre Você não vai me intimidar Porque eu preciso socorrer o Alain Da mesma forma que eu estou ajudando o Alain agora Eu vou te ajudar um dia se você precisar, meu filho Eu tenho idade pra ser sua mãe Você precisa me ouvir Bota a parada Calma aí, calma aí, rapaziada Calma aí, rapaziada A moça tá sendo humilde aqui Entendeu? O cara é mó vacilão O cara é mó vacilão Mas quem tá tomando conta dele é outra rapaziada lá Tinha que ter nada a ver com isso Ô, senhora É melhor a senhora tomar conta aí Porque aí você tá perigosa Essa favela aqui Ainda mais dessa hora assim Os homens invadem aí Rolam um tiroteio E já viu, né? Ele foi naquela direção com os rapazes ali Olha naquela direção ali Que a senhora pode encontrar Mas não sei o que a senhora vai encontrar lá em cima, não Tá bom, meu filho Obrigada, fica com Deus Liga nos caminhos Calma Isso aí, pode ser Pode ser Pode ser Pode ser Pode viver, viciador O Boutinho